BAN TV, a TV da música eletrônica em mais um showcase, mais um showcase especial, esse que já é meu amigo há 10 anos, tivemos o primeiro contato quando ele veio aqui para uma festa que nós produzíamos, a E-Force e 10 anos já se passaram meu bro, DJ Link, é isso aí, para quem não sabe, DJ Link é o meu amigo André e como vocês o conhecem, DJ Link que já vem ao Brasil aí, nesses 10 anos que a gente se conhece, provavelmente nos 10 anos você já esteve por aqui. Sim. 10 anos. O Link, e aí, nessas viagens no Brasil cada vez se surpreende, conhece novas culturas ou só vem saber de festa mesmo e pronto, é que é bom? Conhece sempre qualquer coisa nova, não é? Eu acho que cada viagem é interessante da sua maneira, acontecem sempre coisas diferentes, conhecemos sempre lugares diferentes, principalmente num país assim tão grande, não é? Tem tanta variedade e tanta gente, por isso pode-se dizer que cada vez é uma experiência cultural. Muito bem. E essa tour de 2014, como é que está sendo? Tá, acabou agora, não é? Exato. E foi bom, foi muito bom, foi uma mini-tour. Na sexta-feira, eu cheguei só na quinta-feira passada, este fim de semana, sábado, toquei no Deputamadre, não é? Muito legal, não é? Sim, num evento produzido lá por eles, no qual eu toco sempre, todos os anos toco lá, já toquei lá, não sei, muitas vezes, de certeza, foi muito bom. E ia tocar uma DJ carioca conosco, que é a Carolis, mas faltou, teve um problema qualquer, infelizmente. Mas a festa foi uma loucura, foi muito bom, cheio. E aí foi uma onda bem mais tecausa, não é? Mas eu, apesar de eu saber que o tecausa aqui não anda assim tão forte, eu tinha algumas dúvidas, mas correu muito bem. Foi bem. Pessoas adoraram. Exato. A cada ano que você vem também, por mais que você ainda seja um dos grandes produtores, que levanta a bandeira do tecno, vamos dizer assim, precisa de uma adaptação em cada região que se vai fazer, não é? Eu acho que sim, às vezes, porque... e depende do clube, não é? E do público do clube. Eu, quando vou tocar no Da Puta Madre, por exemplo, eu já sei que tem que ser uma música mais adequada àquilo que eles gostam de ouvir lá, que eu adoro tocar na mesma. Só que aproveito até essa oportunidade para poder experimentar esses sons que eu tão gosto de tocar e que nem sempre posso, não é? Que nem sempre em outras turnês você consegue tocar. Exato, e toquei Auz, e toquei coisas mesmo, música de menina e... Que legal. Coisas boas, foi muito bem. E aqui na Tecno Root, por exemplo, já sei que tem que ser na porrada. Exato, exato. E aí DJ Link fechou a Tecno Root, que nós tivemos agora, uma festa especial, que teve Pet Duo, teve Murphy, Mara Bruiser, teve o Fab, enfim, até novos talentos passaram por lá. E o nosso querido Alex TB, nosso produtor aqui da Ban TV. E DJ Link fechou, ou seja, tinha que ter ali uma atração bacana para fechar a festa. E aí, como é que foi essa experiência? Foi muito bom. Foi fantástico. Toquei logo a seguir o Alex, que também deixou a fasquia muito alta. Todos os DJs, pelo menos pelo que eu sei, porque eu só cheguei mais e mais tarde, não é? Mas desde que eu cheguei, o nível foi elevadíssimo. Pet Duo foi uma atuação fantástica mesmo, com muito interessante, com muito material que dá gosto ouvir. Depois o Alex partiu, não é? E depois eu também acho que correu bastante bem, porque as pessoas adoraram e a reação do público foi excelente. E eu acho que correu mesmo muito bem, fiquei bastante contente. Muito bem. Tecno Root é sempre uma boa perspectiva, não é? Porque a gente sabe que é uma festa que as pessoas gostam de tecno e vão lá para curtir, tal qual nós temos aqui a Fervo, temos aqui a Tecneura, enfim, a Tecnopride parece que está voltando agora em março. Então é isso, temos sempre que valorizar, estar presente nas festas de tecno e DJ Link sempre tem que estar aí presente, porque sempre faz bons sets, como diz ele aqui, excelentes. Olha aí. É isso aí, a nova maneira agora de se falar. Sobre as suas gigs, tem alguma coisa que queira retratar para a gente? De repente não só a nível Brasil, mas que tenha passado por alguns lugares interessantes na Europa, enfim. Ora bem, agora recentemente, deixa eu ver se eu me consigo relembrar, já passou tudo para trás. Se a gente vai na fanpage dele, vai lá no Facebook dele, tem todas lá, né? Sim, aí tem lá. Agora pego aqui de surpresa. Aí tem lá tudo. Bem, eu tenho tido algumas datas importantes. Estive em Amsterdame há mais ou menos dois meses e foi uma festa muito boa no Panamá Club, que é um dos maiores clubes de Amsterdame. Que legal. Uma festa muito boa, que tocaram também amigos meus italianos AT-Project. Tocou Ritzi Lee, que é um grande produtor e DJ holandês. E Amsterdame é Amsterdame, não é? É quase uma capital do técnico. Exato. É onde tudo acontece. Depois também estive em Espanha, também recentemente. E agora vim ao Brasil, nesta pequena tour. E agora brevemente, vou ter boas datas, vou estar na Eslovenia no próximo dia 18 de outubro. E aí vou tocar no Sinfonia Club, que é um lugar que eu já estava por ir tocar há algum tempo e finalmente fechou. E vou ter também Inglaterra, Espanha outra vez, Irlanda também estou a marcar. Ou seja, neste momento está bastante coisa a acontecer, felizmente. Muito bem. Fala aí dos seus lançamentos recentes. Daqui a pouco a gente vai falar, claro, do selo, que já está há quanto tempo? O meu selo começou em 2007, já tem 8 anos, não é? Pô, que bacana. E já tem quantos releases? 51. 51, muito bem. Mas fala aí dos seus lançamentos. Onde você vai estar lançando? Onde você lançou recentemente? É sim, eu ultimamente tenho lançado, no meu selo não tenho lançado muito, curiosamente, mas estou a trabalhar nisso. Estou a fazer um EP para o meu selo, só para o meu selo, porque é difícil, não é? Há muitos pedidos e a música demora tempo a fazer, não é? E ocupa muito tempo. E por isso eu tenho tentado limitar um pouco. Eu fiz, por exemplo, uma remix para o meu selo, neste caso, de um artista francês, que é o Jean Goriat. Fiz uma remix para o álbum dele, que também temos uma remix para M-Band, neste caso. E também houve remix do Dylan Drazen, da Paula Casenave. Fiz essa remix aí, uma onda mais tech house. Mesmo muito recentemente, fiz duas remixes muito importantes. Fiz uma remix para o Mark Williams, que é um grandíssimo produtor e DJ de tecno antigo. E para o Heitor Rwanda, que é um produtor e DJ espanhol, que é famoso e é conhecido por ser o residente da Flórida 135, que é um dos maiores, é uma catedral do tecno, não é? Como se costuma dizer. E também fiz, e aí essa remix é também um tecno mais calmo, mas com pumping, não é? E também fiz, por exemplo, uma remix para os italianos AT-Project, e essa curti muito. Fiz assim uma... Aí fiz um tecno old school, mesmo com um sample old school, a evoluir, mesmo old school. E ficou um tecno do caraças, muito bom. Ficou mesmo muito bom. E agora, para a frente, tenho esse Amigos 52 ou 53, que ainda não está definido, que eu estou a produzir, não é? E vou fazer também, ou no 52 ou no 53, porque não está definido, qual é que vai sair primeiro. Vou remixar uma música muito boa do Gustavo Peluso, de Belo Horizonte, nosso amigo. Sim, nosso amigo, cara. Que já lançou na Amigos, e que já teve Richie Otting, já tocou músicas dele, por exemplo. E ele fez uma música muito boa, e nós assinamos, que eu estive lá com ele. Eu assinei a música para o meu selo, e vai ter remix, vai ter essa original dele, vai ter remix minha, remix do Anderson Noize, que é mais um produtor importante, e outros. E fora isso, também vou lançar na Ying Yang, que é um selo famoso, do tecno, muito conhecido, que neste momento, tem lançado muita coisa, de muitos artistas. Vou lançar na Ying Yang, ou seja, tenho uma lista de espera, não é? Tenho a Ying Yang para fazer, e tenho que fazer mais dois ou três, vou fazer também um EP para AirTaxi, que é o novo selo do Pepe Lino. Que legal, claro, lembro, ele esteve no Brasil, aqui no ano passado, não é? Neste momento está num nível muito elevado, e o selo dele está super forte, as produções dele são incríveis, ele é um dos melhores produtores que existem. Com certeza. Eu vou então fazer um disco também para o label dele, e também vou fazer uma colaboração com um amigo meu do sul de Espanha, que é o S.Mull, que não sei se você já ouviu falar, ele tem o selo novo também, e ele já produziu muitas músicas para o meu selo, e eu vou ter muito gosto em fazer também uma remix original. Então tem bastante lançamento. Amigos Recordings lança periodicamente o quê? Uma por mês, uma por... Eu acho que até o ano passado nós lançávamos com mais frequência, chegou a haver alturas em que seria mesmo de 15 em 15 dias, um EP, porque pronto, como é digital, é possível fazer isso, não é? Neste momento não, neste momento mudamos um pouco, vamos reduzir o número de EPs, mas aumentar a qualidade, aumentar a qualidade dos nomes e dos artistas que convidamos, como por exemplo agora, vamos ter Anderson Noys, vamos ter vários outros produtores assim. Aumentar um pouco a divulgação daquele EP. Sim, e cada EP mais devagar, mais bem divulgado, e se tudo correr bem, melhorar a qualidade, não é? Exato. Nós estamos à procura, porque está a dar resultado. Claro. Seria interessante fazer uma festa de lançamentos de Amigos Recordings no Brasil, não é, cara? Por acaso, não era mal pensado. Nós já tivemos algumas festas com DJs de Amigos, por exemplo, tivemos em Londres, que toquei eu, o Epol, e outro, que eu agora não estou a lembrar quem era, mas foi oficialmente uma festa, Amigos Recordings, por ter artistas do selo, não é? Claro. Não é uma coisa que nós façamos muito, mas não que está fora. Está aí aberto, não é? Exatamente. Exatamente. Você falou em algum momento em Hitchhoutin, conta dessa história, a gente sabe que ele está tocando, não sei se uma ou mais faixas do teu selo, e de quem que produziu, fala aí para a gente. Isso é uma notícia excelente, não é, que nós tivemos este verão, porque isto aconteceu durante o verão todo, desde julho. O Hitchhoutin está neste momento e ainda a tocar várias músicas do álbum do Jean-Augauriat, que é o meu amigo francês, que nós apostamos porque achamos que valia a pena. E ele está a tocar já há três meses que toca muito frequentemente três ou quatro músicas do álbum dele. Também tocou uma música minha, que eu fiz com um amigo meu, o Inglês, também foi outra produção que eu esqueci de mencionar, que saiu na Subcult, que é o AK Carl, não sei se você sabe quem é. Claro, claro. Esse é o selo dele, que é um bom selo, Subcult. Isso é foda também. Nós fizemos um disco com os dois juntos e o Ritchhoutin também está a tocar uma das músicas, que é minha e dele. Legal. Mas ele tem sido muito bom, por exemplo, o Ritchhoutin também teve agora uma entrevista em que está ele e o Dubfire, uma entrevista importante a falar sobre a Enter, que é o evento dele que há em Ibiza e que há pelo mundo todo, e a música de background era toda do meu selo. Olha que legal. Muito bom, muito bom. É uma notícia excelente. Como é que está esse mercado aí de, no caso, mais especificamente em Portugal, a aceitação de músicas. Você, evidentemente, tem relatório de vendas a nível mundial. Tem algum país, algum lugar que você destaca na questão de compras de músicas? Sim, eu acho que os países que nós vendemos mais devem ser, eu tenho lá uma lista até, Brasil, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos também, também temos, até no Japão temos alguma coisa, mas acho que esses são os mais fortes. Alemanha, depois alguns dos países do leste, Eslovénia também é um país que dá para nós. Certo. Hungria, por exemplo, Croácia, Itália. É mais ou menos isso o nosso mercado. Que legal. E um selo com essa repercussão, que já está aí há bastante tempo no mercado, tem também possibilidades de levar você para lugares que você nem imaginava ir, não é? Sim, eu sei que a minha música está em todo mundo. Exato. Eu sei que no Japão, por exemplo, já quando nós fazíamos, fizemos muitos vinis, todos os vinis do Amigos venderam no Japão. Que legal. É verdade. Ou seja, podemos partir do princípio que eles conhecem. Exato. Exato. Que eles sabem. Muito bem. E quais são os convidados próximos que teremos no selo? Bem, pronto. Então, no próximo, conforme eu te disse, vai ser meu. Vai ser o meu, que eu ainda não produzi na totalidade, mas que está a meio, não é? Está quase. Vamos ter o Gustavo Peluso, com o Remix, conforme te disse, Anderson Noyes. Deste francês, que o Richie Outing gosta muito, também vai colaborar nesse EP. E tenho mais alguns produtores importantes que estão na calha, não é? Como se costuma dizer, mas totalmente definidos, apenas estes dois, porque estamos a fazer, então, esta nova estratégia, que é mais lentamente e mais bem pensado, não é? E por isso eu não estou a programar já muitos releases, muitos EP's para a frente, porque às vezes depois ficas com um compromisso que, se calhar, não é... É melhor não ter esse compromisso. É melhor pegar, fechar, lançar. Bom, você já fazia uma festa em Portugal, o Tecno Inside, como participou ativamente de outras festas lá, ou seja, é um ícone ali da cena portuguesa e também tem o lance do selo. Então, receber sets já não é novidade para você, que deve receber muitos sets. E a partir do momento que lançou Amigos Recording, eu acredito que também receba muita música. Sim. Não é? Existe possibilidade aqui para o cara brasileiro, ou para o cara que está no mundo inteiro vendo, de mandar para ti, para ser avaliado, e de repente entrar num EP não vai entrar sozinho, mas entra lá numa terceira faixa. Isso nunca é... Eu já lancei música de pessoas que não conhecia de lado nenhum, não é? Ou de nomes muito menos conhecidos, mas se a música tiver o que nós estamos à procura, nós vamos aproveitar. Mas isso é até interessante porque você vai acreditar. Claro, e por exemplo, o Jean Goriac, que neste momento está aí a bombar, mesmo a bombar, e estão os selos agora todos em cima dele a pedir para ir lançar, e ele não era tão conhecido, e por causa deste lançamento que nós fizemos, ele explodiu bastante, e também não era assim tão conhecido, e agora começa a ser, não é? Ou seja, é um pouco do Tecno, não é? É essa virtude de mostrar o novo, de poder trazer novas músicas e novos produtores, enfim, legal. Mas o cara, de repente, ele quer mandar lá. Como é que ele entra em contato? O mais fácil do mundo, vai à página do Facebook, na Amigos Recordings, que é onde nós temos os contactos, os lançamentos, os próximos lançamentos, os últimos lançamentos, e onde frequentemente colocamos e divulgamos as músicas que temos lançado, e tem lá nos contactos um e-mail, e diz claramente que quem quiser submeter alguma demo, basta enviar por e-mail para o e-mail que está lá, porque por acaso é o meu, não é? E nós recebemos e damos sempre feedback, sempre, e tentamos motivar, não é? E pronto, estamos disponíveis, e eu neste momento até tenho para ouvir, estou à espera de chegar a casa, para ouvir num som bom, não é? Porque tem que ser ouvido num bom som, para ver o que é que tem lá, porque tem lá coisas já para ouvir, e espero encontrar coisas interessantes. Esse feedback que você dá, aqui já é uma pergunta pessoal, não é? Porque às vezes o camarada manda uma música para a gente ouvir, e a gente não gosta, a gente vai lá e fala, o cara fica um pouco chateado e tal, não é? Eu acho que... Sim, mas nisso, desculpa. Então, às vezes, você não está falando mal, você só está dando um toque, olha, precisa melhorar nisso, precisa melhorar aqui, isso acontece muito. Eu acho que eu nunca senti, eu já tive que dizer, naturalmente, que não estamos interessados, ou que não é isto que estamos à procura, mas é verdade, não é? E eu, honestamente, eu nunca senti, eu sinto sempre um agradecimento da parte das pessoas, mesmo quando não está bem, as pessoas encaram isso mais como, como, sei lá, um incentivo para tentarem, se calhar, mudar, melhorar, e porque eu também sou educado, como, obviamente, e pronto, eu digo às pessoas da melhor maneira possível, que não queremos, mas que a porta está sempre aberta e que estamos sempre disponíveis para no futuro ouvir e ouviremos as vezes que for necessário. Sempre que o Lucio vier, nós vamos ouvir. É não fechar a porta, porque daqui a pouco esse cara pode ser um ótimo futuro. Exato, nós não fechamos a porta a ninguém, a porta está sempre aberta. Muito bem. E a cena portuguesa, como é que está? Ora bem, a cena em Portugal está... Eu não posso dizer que está diferente. Se calhar neste momento há mais festas ainda com o que havia, porque existem novas produtoras e até existem alguns outros novos clubes, não tanto no Porto, mas mais no Sul, estão a aparecer clubes novos e outros clubes que durante os últimos dois anos evoluíram e criaram um espaço. Eu acho que se pode dizer que sim, que está bem, não é? Porque todas as semanas, todas as semanas, sem exceção, existem eventos com DJs conceituados estrangeiros e nacionais em todo o lado, mas mais Porto e Lisboa, não é? Pois ainda vai havendo alguma coisa, por exemplo, em Coimbra, pouco mais, mas estamos a falar Porto e Lisboa, não é? Porque o nosso país é muito centralizado, tem duas cidades muito grandes e o resto é bastante mais parado. Na linha do tecno, como é também abrangente, o tecno que tem predominado lá ou tem tido mais... Tem. Neste momento, o tecno pode-se dizer que é a música da moda, não é? Nós temos, mesmo, por exemplo, por exemplo, temos o Gare Club, que é um clube famoso internacionalmente, que leva localize, Rishi Houtin, DJs de altíssimo perfil e que cobram caixeres muito grandes, praticamente só toca tecno. E mesmo os outros DJs, conforme já tinha dito até aqui anteriormente, que tocavam aus e outros estilos, todo o mundo toca tecno hoje em dia. E os festivais que há, que basicamente temos um festival maior, que é o Neopop, é totalmente tecno. Legal. Este ano foi só produtores de tecno e DJs de tecno, o Carl Cox, o Richie Houtin, o Laurent Garnier, esses todos. Muito bem. O Josh Wink, por exemplo. E quando voltar ao Brasil? 2015. 2015. 2015 estará novamente. É porque todo ano vem aqui e tal, toca as suas influências. DJ Link é um cara que sempre toca olha ali e tal, toca o que a pista pede, mas também toca as influências dele e são geralmente influências muito boas. A gente sempre fez esses troca-trocas musicais, porque parei de ir ao Portugal há algum tempo, mas enfim, quando íamos, era sempre, olha, vem aqui, toma lá, olha, aquela é boa, aquela é boa, vem aqui, toma aqui. Era um negócio muito bom e é muito bom receber esse grande profissional aqui no Brasil, sempre que está de portas abertas aqui na banha, a casa dele já sabe disso desde a primeira vez que esteve, há 10 anos. E é isso aí. Esse é o Music Show Games da banha e eu quero que você deixe aí seus contatos, algum assunto que queira, que nós não pautamos aqui, não falamos, enfim. Quem quiser, quem quiser estar em contato, é muito fácil, basta adicionar a minha página do Facebook. Eu tenho duas páginas pessoais, mas que tem ali, muitos, não é? Depois tem a minha página oficial que é DJLink.oficial ou DJLink.oficial. Basta pôr DJLink, aparece logo no Facebook e ao entrarem, ao fazerem parte dessa página, recebem os meus, eu não posto muito, mas posto o suficiente, não é? Lançamentos, próximas datas, sets para download, algumas coisas interessantes, não é? Na carreira, às vezes umas piadas. Então você aqui, principalmente, estamos aqui no Brasil e tal, você que é um produtor bacana, está produzindo algum trabalho legal, pode mandar para o Link. Inclusive, se estiver dando uma passada lá pela Europa e tal, o Link, dá umas indicações e também ponta firme aí no, como que fala, no guia turístico ali, mas principalmente de festa. se você quer curtir festa de boa qualidade, tem que perguntar para ele, porque com certeza ele vai te dar boas dicas, não é? Primeiras vezes que eu fui para lá, se não tivesse o homem do lado, aí com certeza ia cair em cada furada, porque em todo mercado, nós temos sempre os verdadeiros e os de mentira, não é? Então quando se fala tecno, às vezes o negócio é tão amplo que vai até para outros lugares que não tem nada a ver. Enfim, esse é o DJ Link, diretamente de Portugal e mais uma minitura aqui no Brasil, fechou com excelência a festa Tecno Root. Temos algumas, uns, algum trechinho aí para você conferir, foi bem bacana. E é isso aí, DJ Link, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui na banca. Sempre portas abertas, que tenha uma boa viagem, que volte bem e que em 2015 estaremos de novo aí para saber mais das novidades. Certo mesmo. É isso aí. Valeu. Tchau.